O sofrimento como uma das marcas da Igreja Verdadeira Ao final da época do Novo Testamento, todos os apóstolos estavam mortos, segundo a tradição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Simão foi crucificado em Beirute. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores. Até morreu em Patras. Felipe foi crucificado em Herápolis. Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tadeu foi morto em Beirute. Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado na Etiópia. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém. E depois espancado até morrer. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para Pátilos. Tomé foi porto por lanceiros próximo a Madras. Marcos morreu em Alanchandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi encontrado numa oliveira na Grécia. Parnabé foi apedrejado até a morte em Salônica. Jesus ensinou que o sofrimento seria uma das marcas da igreja verdadeira. E o que Jesus ensinou, os apóstolos não só ecoaram em seus escritos, como suportaram em seus ministérios. Os cristãos têm sofrido por causa da sua fé em países como China, Líbia, Irã, Nigéia e Coreia do Norte. Quanto menos concessões a igreja fizer, mais perseguição e sofrimento cairão sobre ela. O nosso consolo é que o chamado para sofrer sempre é acompanhado pela promessa de graça simultânea. Como disse John Stott, se Cristo raramente faz oferecimentos sem exigências, Ele também raramente faz exigências sem oferecimentos. Ele oferece sua força para capacitar-nos a satisfazer as suas exigências. Não devemos então ser medrosos, mas fiéis. Não devemos olhar para o sofrimento, mas para Deus que tem tudo sob controle.